Música 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 Emmanuel 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 As a leader Your name be praised Emmanuel 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 Emmanuel, your name be praised, Emmanuel, 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 your name be praised, Emmanuel. Emmanuel, 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 Emmanuel We praise your name, Lord, and we worship you. Somebody open your mouth, this is Larry Emmanuel. Emmanuel, your name, your baby praise. Emmanuel, 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 seu nome é Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, seu nome é Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, seu nome é Emmanuel. Amém. 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 Mais uma vez Com o entendimento Diga Sem nada podemos fazer Até que o elenco Continua E com o entendimento Você é um homem A consequência A consequência Então você pode A consequência Então você pode Amém. 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 Se Lapeca Se a paz e na terra O sinte morre em terra Se esta cura, ta paueca Se Luí le hôs A culo a lô Sim. Música Música